O nome do nosso filho não pode ser Iaço. Eu já registrei. 22 de abril. Descobrimento do Brasil. Terra à vista! Da porca que é a cara na vila do Vasco. Artista. Claro que eu já vi um cavalo. Ah, deve ter visto sim. Paulista xingando. Mineiro xingando. Cearense xingando. Carioca cumprimentando um amigo de longa data. Professor, me esperando fazer uma coisinha errada só pra reclamar de mim na frente da sala inteira. Magna do tempo é inventada. Mulheres, vou pegar o Neymar antes da fama. Homens, Fred Mercury, para de dar o gu. Como pode estar bem? Você é pobre, Chico. Eu com fone estralhando. Minha mãe, vai limpar o fogão. Eu. Messi vai jogar no Mengão? 5 segundos pra deixar o like e escrever. Ou 10 anos de azar. Você posta muitas coisas engraçadas. Deve ser muito simpático pessoalmente. Eu pessoalmente. O filme que eu achei que fosse do multiverso da loucura. O filme que realmente foi do multiverso da loucura. Nossa, por que parou de falar com o fulano? Ele parecia tão legal. Sabe quem também parecia legal? É, isso mesmo. Professora, o esperma contém açúcar. Gabriel. Ah, mas o do Rafael não é doce. Rafael. Gabriel. E com isso, houve silêncio. Alguma pergunta? Sem choro. O mamaco está online. Mãe, não sei o que aconteceu, mas o chuveiro queimou. Loucura, loucura, loucura. Insanidade. Alucinação. Psicopatia. Foi tu que desenhou uma rola no ovelho do meu carro, moleque. Caraca, tô perdido. Te achei, pernilongo desgrambrado. Dropa um mapa. Caraca, tô perdido. Avisa ao raposo que eu voltei e tenho novidades. Quando vou fazer sissi, eu não miro na formiga que tá andando na privada. Teacher não deixando eu sair porque não pedi inglês. Eu me mijando nas calças. Eu e meu time só tem mais um vivo. Já ganhamos o último vivo. Professor, morre. Meninas. Nãããão. Meninos. Então é educação física. Não se preocupe. Os raios-x são totalmente seguros. O doutor durante a radiografia. Minha carta é melhor. Homens de 20 anos. Meninas de 14 anos. Garotos de 16 anos. Ei, o que foi que você disse? Fale na minha cara, vacilão. Não, pera. Professor, a escola prepara para a vida. Você faz uma dívida milionária. Você. Ciclo da água. Outro meteorito dessa vez caiu no Rio de Janeiro. Meu Deus, que tristeza. Finalmente, cara. Vou descobrir sua idade. Pegue sua idade. Subtrai a 2. Adicione 2. Essa é sua idade. Sodexo. Zex. Não trabalha às 6 horas da manhã. Qualquer outro trabalho. Guarda noturno. Encontros épicos. Encontros insuperável. Goblin Slayer. Você aceita ser comigo? Vai ter Goblins lá? Não, é que... Então tô indo embora. Espere. Isso é minha fantasiedade de Goblin. Jogou suja agora, hein? Mano, aí cheguei em casa hoje de boa e minha mãe tá usando meu mousepad de tapete. Véi, que pô é essa? Cá, 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 cá. Eren, como soube que eu trabalho aqui? Foi você quem atacou minha vila no Coimaster? Aí vira Titor aqui dentro. Tô indo fazer o Enem, galera. Crianças obedecem. Homens prestam respeito. Lendas oferecem o Go. Caraca, esquilo destruidor. Elefante, filho da p... Monkey. One Piece. Caraca, esquilo destruidor. Ateu. Se Deus existe, por que você fala pra ciência e não pra Deus? Cristão. Cristão. Se Deus não existe, por que você diz que a criança é mal criada e não mal evoluída? Palmeiras tem mundial, sim. Que piada ruim. Presidiário da Califórnia admite ter matado dois... Você é um cara do mal. Mas isso não quer dizer que você é um cara mal. Pega o caracol na rua e leva ele pra grama. O caracol. Toda cidade tem um gordinho, igual a esse de moto. Acho que é o mesmo em todas as cidades. Ele não consegue descer da moto e fica rodando o mundo. Atendente de loja. Olá, seja bem-vindo. Fica à vontade. Sinta-se como se estivesse em casa. Eu. Tá bom então. Coloca o pano inspirador de pó. Atendente da loja. Chega, fi. Acabou a graça. Tempo para cozinhar acaba. Jurados do Masterchef. Tira suas mãos da mesa imediatamente. Mulheres no Photoshop. Ou fica mais bonita. Homens no Photoshop. Sempre conseguir voltar de alguma forma. William Atto. Jill Brando. Na minha opinião, psicólogos são caros e desnecessários. Tenho minhas próprias técnicas para ter uma boa saúde mental. Vontade de ser alguém melhor. Vontade de tacar o fofo. Ewing 2022. Deu 150 reais a compra, senhor. A pagar como? Passem 12 vezes no meu cartão BMG com o cartão do Vasco. A fatura nunca vence. Estados Unidos. Hora de ajudar a indústria dando dinheiro para a Nintendo fazer merda. Brasil. Xbox 160 com duas destravas. Lenda até. Disco de Maquita. Stand de mulher. Deixe as pessoas bonitas. Cabelo. Stand de homem. Ou vou apagar teu pau. Pai está levando a Tônia. Não. Vou reiniciar. Olá, Wartewart Heisenberg de Breaking Bad. Olá, William Afton. Springtap de Five Nights at Freddy's. Eu só queria pegar ouro. Jogue melhor. Ha! Oi. E a sua suporte? Primeira vez de Angle? Só eu tô lagado. Queria top. Vou top também. Olá, Kratos for God of War. Olá, Pose do Rodo. Reação. Reação. Eu com oito anos acendendo um fósforo. Eu de novo. Mãe, por favor. Agora eu sou o Lorde das Chamas. Dêну-linho a gourdou. Vamos pagar. Eu sou a mão. Eu sou a mãe. Eu sou a mãe. consumers. Tchau, tchau.